Agora uma coisa que eu fico, acho engraçado, não sei se vocês já repararam isso, provavelmente sim, né, obviamente, você fala uma coisa, sei lá, você vai mudar de casa em janeiro, vamos supor, e aí essa coisa acontece, mas ela não acontece em janeiro, ela acontece em, sei lá, dali dois anos, no janeiro dali dois anos, vamos supor. Sim. Eu sempre fico na dúvida se é o seguinte, essa pessoa, que geralmente eu, fiz besteira e atrasei o processo, a leitura foi correta porque ela acertou o mês, mas errou o ano, ou o que que caso aconteceu, e é muito ruim porque, sabe o que acontece, eu sinto que as pessoas, quando elas tem uma leitura de uma coisa boa, você vai, vamos supor, você vai conhecer uma pessoa muito legal, que você vai namorar aí esse ano em abril, e aí a pessoa não conhece ninguém em abril, e ela fala, eu errei, eu fiz cagada, alguma coisa eu fiz, e aí você fica foda, porque você fala, mano, eu não sei o que eu fiz pra não conhecer uma pessoa, né, tipo, só não aconteceu, fui vivendo, sei lá, ou tô viajando aqui numa grande maionese. Ou fica, ou você também tem gente que vai ficar muito gritolada aí, qualquer pessoa que ela conhece, essa é a pessoa, hein. Dentro de abril, né, ela foi forçando uma barra. A pessoa conhecer, essa pessoa conhecer, primeiro de abril é essa, tenho certeza, eu faço isso comigo, eu faço às vezes, falo, não, vai aparecer uma pessoa, eu já falo, se eu conheço alguém, eu falo, será que é essa? É, a pessoa fica tentando encaixar, né, o que que você sente, você que é mais futurística? O lance da, eu sempre falo assim, ó, as cartas, lembra daquela coisa, as cartas não mentem jamais? É meio que isso, acontece, tá, mas o tempo quem determina é o consulente, eu falo assim, o acontecimento tá aqui, vai acontecer, agora o tempo quem vai determinar é você, por quê? Porque aí entre as práticas que são, existe uma que é muito comum que acontece também, eu sempre, que nem, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer concurso, eu vou passar, você olha nas cartas, não, não vai passar. Se você chegar pra essa pessoa e falar que ela não vai passar, ela vai tentar? Não. Só que ela depende de ser reprovada uma vez no destino, pra passar na segunda. Então ela vai pular a reprovação que colocaria ela diante do trono, né, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala. Ah, você vai casar, você vai casar o ano que vem, daí a pessoa fica com um pote de sorvete sentado na frente da televisão durante um ano, esperando aquela pessoa, e aí ela termina gorda e termina toda cheia de triglicérides e encalhada, porque ela não sai de casa, não tem uma placa escrita ali, né, que ela tá procurando pessoa. Se apaixonar pelo cara do iFood, né, porque é difícil. É, o cara trazer o sorvete. Eu vejo, tipo, nas minhas cartas é isso, assim, apesar de não ser igual da Selena, tipo, no meu é mais, é, eu falo, olha, vai aparecer uma pessoa, vai aparecer uma pessoa, aí eu vejo, por exemplo, a pessoa, ela tá uma rainha de espadas, digamos. Aí a pessoa, ela aparece depois, quando a menina já tá na rainha de copas. Enquanto vai aparecer, vai, mas você vai ter que mudar, aí vai acontecer isso, 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 até você se tornar essa. Quanto tempo vai levar, no meu caso, como eu não coloco data, eu falo, quanto tempo vai levar? Depende da pessoa. Eu não sei quanto você, às vezes, você é uma pessoa que é muito boa de absorver ensinamentos e aplicar. Eu tenho uma amiga minha que ela, se você falar alguma coisa pra ela que faz sentido pra ela, ela falou até, que eu conheci um cara uma vez, que ele era muito bom observador, sabe? Então ele era uma pessoa que observava muito, então ele sempre, sei lá, ele tava antenado em tudo e aprendia muito ao observar o que que tava acontecendo à volta dele e tal. E aí ela, automaticamente, ela tem um clique na cabeça dela que ela fala, vou começar a observar tudo. E ela permanece com esse ensinamento durante muito tempo. Eu posso falar, gente, eu adoro o seu jeito, meu Deus, meu sonho, sabe quando eu vou conseguir? Eu posso fazer hoje um dia ser a observadora do planeta, depois de amanhã já esqueci, já fui outra pessoa, entendeu? Esse é o meu perfil, pra ela funciona, pra mim não funciona. Então eu acho que vai muito da personalidade, né, da pessoa, assim, dela catar o que que ela tá ouvindo, da espera, da ansiedade dela. E até porque os modelos, eles mudam, né, não tem a evolução da rainha de espadas, ela virou a rainha de copas. Eu também falo isso, olha, você, a louca, né, você passou de rainha de copas pra imperatriz, no momento você tá, não sei o que. A gente vê, tipo, ela foi promovida, mas por quê? Pelas atitudes que ela tem e pela forma que ela encara. Aí você olha pra consulente e fala assim, ó, e ela, tipo, é, pra frente, você vai casar, mas assim, ó, ele gosta que você lave e passa e cozinha, porque a mãe dele é assim. E você vai ter que fazer, aí ela conhece a pessoa, ela volta, tô apaixonada, e é a criatura. Mas, eu nem sei cozinhar. Bom, você quer ficar com essa pessoa, você tá disposta a pagar o preço, se você tiver disposta a pagar o preço, você vai ter que evoluir da rainha tal pra rainha tal. Se você não tiver, você vai ter que entender que as coisas, que nem, se eu chegar e falar assim, ó, você vai casar. Eu não tô dizendo pra você que você vai casar e vai morrer com aquela pessoa. Você pode fazer coisas e ela fazer coisas que o tempo de vocês mude todo e depois de seis meses vocês estão separados. Mas que vai casar, vai. Então, é a gente. Então, quer dizer, eu divido, na verdade, hoje a gente tem a leitura do futuro, né, a predição de futuro, mas eu e a minha sócia, a gente organizou um grupo, que a gente chama de grupo VIP, que ele é o grupo que recebe o quê? A atitude positiva. Todo dia ele é bombardeado com as atitudes positivas. Por quê? Porque o que a gente viu aqui vai acontecer lá se você se comportar. Se você não se comportar, você vai jogar tudo fora. Então, existe, sim, a predição de futuro, mas existe a necessidade do tarô que você faz, que é habilitar a pessoa a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ela conseguiu o que ela quer, se você tá vindo aqui. E assim, eu gosto que as pessoas assumam a responsabilidade da vida delas, entendeu? Eu acredito que para de culpar. Sua vida tá ruim porque você escolheu algumas coisas, você fez algumas escolhas erradas. Como todo mundo faz e não é, ah, sua vida está uma droga, ela sempre vai ser uma droga porque você não é uma boa pessoa de escolhas. Não, todo mundo é ruim de escolha. Por isso que a gente, né, ninguém aqui, nossa, gente, a gente tá perfeito. Lógico que não. E aí eu fico, aí eu tento deixar a pessoa à vontade primeiro, pra ela ser ela. Olha, você veio até aqui porque você tá assim. Essas coisas vão acontecer porque você tá nesse estado de espírito. E claro, as coisas estão aqui, ó, aparecem oportunidades e elas ficam travadas pra você. Por quê? Porque você tá preguiçosa. Você tá na fase de preguiçosa. Ah, e aí você vai ver a cara da vida, assim, né? Você tá preguiçosa e tem a cara de milhões. Não, não, e eu falo, não, estou... Só que como todo mundo, graças a Deus, já me conhece do YouTube lá, as pessoas já sabem que eu falo isso mesmo, assim, entendeu? Eu não fico muito... Eu falo assim, gente, é a vida, eu não tenho vergonha de falar que às vezes eu tô preguiçosa. Pô, eu preciso... Eu tenho um trabalho que eu preciso fazer que eu tô procrastinando ele até a última bota. Eu sei, tô errada. E se alguém me falar, meu, você tá procrastinadora, por isso que as coisas não estão acontecendo, eu vou falar, tô. Você não fica ofendida. É, você fala, eu tô mesmo, é isso, eu tô. E aí, porque aí você tá falando uma coisa que é verdadeira da vida da pessoa, é uma coisa que a pessoa ainda tá reparando nela, entendeu? E aí eu falo, ó, então, você tá preguiçosa, as coisas não vão acontecer, você tá preguiçosa. Quanto tempo vai levar? Olha, aí eu, como é o meu, é mais terapêutico, eu falo, olha, atividade física, mudo o móvel de lugar na sua casa, veste uma roupa mais colorida, qualquer coisa que faça você, pelo menos, se movimentar pra que você perceba que, opa, eu sempre falo, tipo, o móvel, quando você tá na sua casa, você tá vendo que a sua vida tá muito parada, ou que tem uma rotina, eu falo, coloque uma almofada colorida no seu negócio. Mudar móvel de lugar é milagre. É, porque você fala assim, é uma coisa que você não está habituado, você vai ter que começar a olhar a sua casa de uma outra forma, né? Você olha, assim, depende de vocês, assim, aqui preta, aí eu jogo o negócio amarelo ali. Nossa, tem aqui o negócio amarelo, tem que me habituar aquilo ali. Aí você, por ter que se habituar ali, você vai começar a agir de uma forma diferente, às vezes você vai olhar praquilo, vai ficar muito incomodado. Aí você vai falar, não, eu não aguento, eu vou botar. Você fez um movimento diferente do que você tava acostumado, você se propôs a fazer algo desconfortável e que é fácil pra tentar mudar um pouco o ar da tua vida. Se você faz isso, eu falei até num vídeo diários, eu falo, olha, eu falei num vídeo diários, meu, vocês estão preguiçosos. Falei alguma coisa assim, cara, eu tô muito ansiosos. E aí quando a gente quer resolver um problema da nossa vida que é muito grande, a gente tem a tendência que, assim, a nossa vida tá uma droga. Então tem que mudar tudo, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ficar mais bonita, eu tenho que estudar mais, eu tenho que, né, aquelas coisas que a gente coloca. E quando você vê que você tem que mudar a sua vida inteira, você não consegue. Aí eu falo, meu, você tá com deprê, você tá, a sua casa tá uma desordem pura. E você fala, cara, eu não consigo arrumar a minha sala. Todo dia você não quer viver naquilo ali. E a gente, sabe, é isso que eu falo, entenda, você não quer viver, a gente sabe que você não quer viver, é difícil de você fazer esse negócio. Aí eu falo, bom, então, arruma uma quina, arruma um armário, por um dia. Não precisa consertar a vida inteira. Hoje você tem que acordar inspirado pra mudar a sua vida toda. Muda ali, ó, uma quina. Depois, no outro dia que você estiver um pouco mais inspirado, outra quina. Depois, outra quina. Aos poucos, você vai vendo que, opa, você é capaz. A sua casa tá ficando organizada assim. Não é no tempo que você quer, não é na pressa, na velocidade, mas ela vai começar a fazer você ficar bem. E aí que é isso que a gente fala, né, do negócio assim, de você mudar. As coisas vão acontecer, faça movimentos. Eu vejo, ó, tá travado, você tá preguiçoso, vai fazer o quê? Como é que vai conseguir isso? Como é que a gente pode mudar a preguiça? Alimentação, come mais verde. Eu sou toda meio que da... Sabe, tipo assim? Sei. Aí eu vou falando, faça isso, faça aquilo. Tipo, se quiser e se não quiser, você espera essa fase da preguiça passar. Vai demorar mais pras coisas conseguirem. São opções, né? É, eu deixo todo mundo muito livre. Eu falo, bom, a tua vida. Você veio aqui, eu não sou a ditadora das regras da tua vida. Eu sou a pessoa que tá te mostrando a sua vida pra você com outra visão. Porque não é a tua mente. Eu sou a pessoa que tá te mostrando a sua vida.